Olá galera, aqui é o canal. Se bem-vindos a mais um vídeo, gente. Primeiramente, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Instagram, tá passando aqui embaixo, tá? Aproveita lá e segue, beleza? Arroba Rafimora24, que a gente tá rumo a dois mil seguidores. E aqui no canal também, a gente tá rumo a mil inscritos. Então, se você quiser que eu chegue logo nos meus mil inscritos, aproveita e compartilha meus itens, que eu agradeço muito. E bora pra cá. Hoje eu vim contar uma história, a minha idade, eu vim contar com detalhes essa história pra vocês. Porque assim, a primeira vez que eu contei ela, não ficou muito bem contada. Eu fiz o vídeo de qualquer jeito, eu coloquei o celular, tipo, aqui em cima da TV, tipo, perto da TV. E não ficou uma coisa muito legal, muito bacana, sabe? E aí eu gravei na cama, tipo, sentado, não ficou bem editado, não teve abertura, sabe? E hoje, como meu canal tem abertura, eu coloco meu Instagram, tudo bonitinho, deixo bem editado. Eu vim contar pra vocês o dia que eu me assumi, tá? Pra minha mãe, pra minha família, como foi. Com mais detalhes pra vocês. Porque, assim, eu acho que muita gente ainda ficou em dúvida. E é o segundo vídeo mais visto do meu canal, né? Com 700 inscritos, né? Se vocês não assistiram, assista lá, tá? É só colocar, tipo, na parte de vídeos. E aí vocês vão clicar lá em mais populares. E aí vocês vão ver lá que é o meu segundo vídeo mais visto do canal. Com mais de 700 inscritos das eleições, tá quase chegando em 800, né? E aí eu vou contar pra vocês com mais detalhes, tá bom? Se você quer saber com mais detalhes, primeiramente se inscreva no canal, tá bom? Então, ó, aproveita lá e segue meu canal, ou me segue no Instagram, tá passando aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá aquele like, deixa aquele like se você não quiser. Deixa deslike também, porque a gente, né, não pode ter como o Clecolute fala. Como é a palavra que ele fala, que ele me deu um branco agora na cabeça. Que o Clecolute fala. A gente não pode guardar rancor do próximo, tipo isso, né? Então é isso, tá? Embora prestou quando eu morava na minha outra casa, né? Pra quem não sabe, eu já morei na Artural Vim. Nossa, lugar maravilhoso. Eu amo de paixão aquele lugar. Eu estou pretendendo voltar pra lá, se Deus permitir. Se Deus quiser também, eu estarei lá, voltando pra lá, morar lá. Porque é um lugar muito bom, sabe, de se morar. Aqui eu não gosto. Vou ser sério pra vocês, eu já contei em outros vídeos. Porque eu não gosto muito de morar aqui. Porque, eu não sei, é um lugar muito pesado que você não se sente bem, sabe? E eu morava lá e eu me sentia muito bem, sabe? E aí, o que aconteceu? Pra quem não sabe, eu ia muito na... Eu ia muito no centro de São Paulo. Antigamente eu ia pra caramba. Todo final de semana eu batia cartão. Já contei sim em outros vídeos, né? E aí, eu encontrei um amigo meu, né? O Vinícius. Que eu quero mandar um beijo pro Vinícius. O Vinícius me deu essa ideia. Eu já vou chegar nesse ponto que o Vinícius me deu essa ideia, né? De me assumir mais ou menos como, né? Foi meio difícil, foi, né? Mas aí eu criei coragem e me assumi. Mas aí eu vou chegar nesse ponto, né? Eu vou contar pra vocês. Como se você, assim, quer se assumir, você tem medo de se assumir, né? Você pode fazer isso também. Não sei se isso é... Eu tô dando um conselho, assim, né? Conselho não. Uma dica, né? Boa pra vocês que querem se assumir, né? Essa dica, né? Pra vocês. Como eu tava falando, eu ia muito no centro de São Paulo, né? E eu encontrei meu amigo Vinícius, né? E nessa época o Vinícius estava namorando, né? Aí a gente começou a conversar. E aí eu tinha muito medo de falar pra minha família. Eu até falava que eu era bissexual pra todo mundo. E aí a gente conheceu uma menina muito legal. Eu não lembro o nome dela, né? A gente sentou, conversando, tipo, na rodinha de amigos, né? E isso era na semana. Se eu não me engano, era ou numa quarta ou numa quinta-feira. Eu não lembro mais ou menos do dia que era, né? E aí o que aconteceu? Eu tava conversando com o Vinícius. Eu falei assim, Vinícius, eu tenho muito medo de me assumir. Tenho muito medo de falar, né? Pelo gosto de homem e tal. E aí o Vinícius me deu essa ideia. Eu não sei se, no caso, ele fez isso também com a mãe dele. Se ele escreveu uma carta pra família dele, né? E tal, eu não sei, mas ele me deu essa ideia. Ele falou assim, amigo, se você estiver com medo, escreve uma carta e tal. Aí eu falei, é boa ideia. E aí, né? Eu achei duas semanas depois que aconteceu. Eu tava pensando em fazer isso, né? No domingo, um dia antes, né? E aí eu peguei, eu não fui na escola nesse dia, né? Porque eu peguei, né? E peguei minhas coisas, né? No caso, eu peguei minha bolsa, né? Coloquei tudo dentro, meus CDs, meus DVDs, tudo dentro. Peguei uma sacolona desse tamanho. E detalhes, sabe? Olha a besteira que eu ia fazer. Eu não sei porque eu tive essa ideia de jirico, né? Na cabeça. Porque aquela época eu era bobão, né? Foi a época que eu me assumi, né? Em 2013. Eu conheci um rapaz, né? Eu era muito louco. Eu fazia loucuras naquela época e tal. Aí eu conheci esse rapaz no barzinho. A gente ficou, a gente achou que ia dar certo. E tudo não deu certo, né? E aí eu só fiquei uma vez com ele, né? E aí, como eu já tinha ficado com ele, eu achei que ia dar certo. Eu peguei e coloquei minhas coisas na bolsa, como eu falei pra vocês. Meus CDs, meus DVDs, né? E eu falando... Na minha cabeça eu falei assim, ah, não. Vou pegar minhas coisas e vou pra casa do meu amigo, né? Que mora lá. Eles falavam assim, eu vou pegar minhas coisas e vou subir pra casa desse rapaz. Que eu fiquei com ele pra ver se a gente dá certo, namora e tal. E eu queria... Olha a cabeça. Eu queria pegar minhas coisas e sair pra ir pra casa do rapaz. Sendo que eu não conhecia ele direito e tal. E tipo, não sei o que deu na minha cabeça, sabe? E aí, isso foi numa segunda-feira, eu lembro até hoje. E aí, eu tava com um monte de bolsa dentro do ônibus. Eu tava até com dificuldade de levar essas bolsas assim. E eu no centro de São Paulo, com essa colona desse tamanho, maior que eu. Com minhas coisas, né? Mas antes disso, eu tinha escrevido uma carta. Eu não lembro mais ou menos a carta. Eu não lembro como era a carta, como tava escrito. Mas aí, eu falei, ah, mãe e tal, eu quero ser feliz e tal. Né? Aquele coisa quando você se assume que você fala assim, ah, eu quero ser feliz. Antes disso também, o que aconteceu? Eu tava com essas bolsas, né? Antes de eu ir pro centro de São Paulo, que eu esqueci desse detalhe de contar pra vocês. Olha a cabeça da pessoa. Eu tô falando tão rápido que eu tô deixando os outros detalhes pra trás, né? Aí, eu peguei minha bolsa, saí de casa e tal. Já tinha escrevido a carta. Aí, eu fui na minha amiga, né? Aí, tinha três amigas minhas. A mãe da menina, né? Que era a Lawani, né? Que é minha amiga. Eu ia direto na sorveteria dela, que eu já fiz um react aqui no canal. Do meu vídeo do outro canal que eu tinha, do primeiro canal, né? E aí, eu falei pra ela, ah, eu vou fugir de casa, amiga. Eu me assumi, eu tenho medo de minha mãe me expulsar. Ela falou, não faz isso, não faz isso. Pegue e conversa com essa mãe, assim, sabe? Cara a cara. Eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu tô com medo de apanhar, de me expulsar de casa e tal, né? E aí, como eu já, voltando lá pro centro de São Paulo, eu tava com essa coluna maior que eu, né? E aí, eu parei no barzinho. E aí, né? Eu encontrei um outro rapaz que eu já tinha ficado com ele. A gente se tornou amigo, nossa, grandes amigos. Aí, a gente tava conversando. Eu falei, amigo, eu escrevi a carta. Isso já assumi pra minha mãe, eu tô com medo. E aí, eu vou pegar minha bolsa e vou fugir pra casa desse rapaz que eu fiquei. Aí, ele falou, você é louco de fazer isso? Você nem conheceu o rapaz direito? Tu conhece ele direito? Pra tá, assim, indo pra casa dele? Eu falei, não e tal. Eu só fiquei com ele e tal. Aí, né? A gente ficou conversando. Ele falou, pensa direito e tal. Muito bacana ele, o Gilmar. Quero mandar um beijo pro Gilmar, né? Eu queria que ele esqueça esse vídeo porque eu tô mandando um beijo pra ele. Eu espero que ele veja, né? Eu acho que ele lembra até hoje, né? Desse dia. E aí, eu tava com um celular muito simples naquela época, né? Não tinha condições, né? Eu trabalhava pouquíssimo, assim. Eu trabalhava no Ice Gush, né? Já falei pra vocês que eu já trabalhava naquela época. Eu trabalhei no Ice Gush, né? E aí, eu segui o telefone da minha mãe, né? Aí, eu fui pro outro lado da rua. Falei, ai, amigo, eu tô com medo de atender. Aí, tipo, eu, tipo, toda hora eu desligava, né? Na cara da minha mãe, porque eu tava com muito medo, né? E aí, eu resolvi atender. Eu falei, mãe e tal. Aí, ela começou a conversar comigo. Chorou muito no telefone. Ela chorou pra caramba, minha mãe, né? E aí, o que aconteceu? Aí, minha mãe falou, vem pra casa, vem pra casa. Tipo, chorando. Vem pra casa, vem pra casa. E eu achei que a reação da minha mãe ia ser uma reação brava, nervosa. Que ela não queria mais ir em casa. Só que não foi assim, sabe? A reação dela foi outra. E aí, eu fui pra casa, com minhas bolsas e tudo, né? E aí, eu falei pra ela. Ela começou a chorar e tal. Aí, eu não chorei. Eu só fiquei, assim, meio na minha, sabe? Tipo, meio... Ai, meu Deus, sei agora. Será de mim? Será que minha mãe vai me expulsar de casa? Só que não. Não foi assim. E aí, o que aconteceu? A gente se abraçou e tal. Aí, meu padrasto ficou falando umas coisas lá da Bíblia e tal, né? Só que eu não dei muito ouvido, porque se a gente dá ouvido, a gente não é feliz, né? E eu fico pensando, Deus ama a gente do jeito que a gente é. Pronto, e acabou, entendeu? É isso. E aí, minha mãe falando assim, né? Tipo, porque naquela época minha mãe criticava pra caramba. O quê? Minha mãe tinha até um amigo gay, que é o Zé, né? Do serviço dela e tal, da Soma. E ele é muito gente boa, né? E tal. Aí, o que aconteceu? Ela falou, tá vendo? Você fugiu de casa porque era uma coisa errada. Tipo, minha mãe me apontando, né? O dedo pra mim. Mas aí, com o tempo, minha mãe foi se adaptando e tal. E hoje em dia, ela é muito de boa comigo. Se eu namorar, ela não liga mais. Tipo, né? Ela não tá nem ali mais, né? Meu padrasto é daquele jeito, né? Ele criticica ainda. Não me aceita do jeito que eu sou, mas ele, tipo, respeita. Me respeita na dele, sabe? Eu já trouxe meu amigo pra dormir aqui. Ele não gostou. E aí, eu fiquei, tipo, meio sem graça, sabe? E aí, eu queria morar sozinho, sabe? Pra eu levar meus amigos, pra gente curtir, sabe? Mas eu já trouxe uma amiga minha pra dormir aqui. Ele nem ligou muito, né? Continuando. Vamos voltar pra história. Eu me assumindo, né? E tal. Aí, o que aconteceu? Eu decidi, né? Postar no Facebook pra todo mundo ver. E ficou aquilo público. Eu postei no Facebook. Não era pra mim ter feito isso, mas eu fui lá e postei. Falei, suguei, pronto, acabou. Joguei na... Joguei no Facebook. Joguei pro mundo todo ver, né? E aí, a partir do meu pai, que foi um processo muito difícil. Foi uma coisa, assim, muito difícil. E porque meu pai... Olha, hoje eu vou pra vocês, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo. O segundo vídeo. Hoje, no domingo, né? E pra vocês verem que meu pai mudou pra caramba. Eu vou explicar pra vocês como ele mudou, né? Primeiro, eu vou falar da parte da escola. Como foi o processo. Todo mundo na escola, naquela época, né? Que eu tava no último ano. Me respeitou. Nossa, ninguém ficava me zoando. Mas aí, tinha um moleque que ele ficava me zoando. Que dava vontade de dar uma porrada na cara dele. Que aí, depois a gente se entendeu. E aí, ele ficou na dele. E aí, todo mundo na escola me respeitou e tal, né? E agora, vamos pra parte do meu pai. Meu pai não queria nem ver eu pintado de ouro, né? Ele não queria que eu fosse pra casa dele e tal. Não queria mesmo, né? Aí, passaram o quê? Deixa eu ver. 14, 15, 16. Chegou em 2016, né? Em 2016, a minha irmã, a Brenda, né? Eu fui pra casa dela uma vez. Aí, ela falou assim, vai lá na casa do pai e tal. Chegou pra mim e falou assim, respeita. Tipo, vai na casa dele. Não fica comentando essas coisas e tal. E minha irmã, ela me defendeu, tipo... Ela me defendeu pra caramba naquela época. Tipo, ela me defendeu muito. Ela, tipo... Meu, ela é uma mãozona do peito. Eu amo ela, né? E aí, em 2016... Aí, eu fui pra casa dele no... No... Quando... Aí, em 2016, eu fiquei, tipo... Deixa eu ver... É... 13... Fiquei 6 anos sem ir na casa do meu pai, né? E aí, eu fui em 2016, no último ano, né? Ali em novembro, né? Porque aí, quando foi o enterro do meu bisavô, né? Que faleceu. E aí, eu fui pra casa do meu pai. Eu vi... Aí, ele me respeitou de boa. Me deu um abraço, assim, sabe? Super apertado. Ele me deu um abraço. E aí, se passaram... Deixa eu ver... 17, 18, 19. Chegou em 2019. Que aí, eu li ele. Ele, tipo... Me abraçou. Conversou comigo e tal. E aí, ele foi me aceitando mais e mais. E aí, a última vez que eu fui na casa dele... Meu, ele é muito de boa, meu pai. Tá muito de boa comigo. Eu dou praça a Deus. Porque aí, né? Ele abriu... Deus abriu a cabeça dele. Entendeu? Ele tá com a cabeça mais... Meu pai tá com a cabeça mais aberta hoje em dia. Minha família é muito de boa comigo. É... Quem mais? Minha mãe também tá muito de boa comigo. Graças a Deus, né? E tal. Então, aí, gente. Eu contei detalhe por detalhe a história. Se você quer se assumir mesmo pra sua família. Se você quer contar. Se você está com medo. Eu, assim... O meu pensamento... A dica que eu dou pra vocês é que... Primeiro, você tem que conversar com a sua mãe, né? Não com o tipo pai, assim, de cara. Porque, geralmente, homem é muito machista. Ainda homem hétero é muito machista. Eu acho, na minha opinião. Mas tem pais que aceitam mais que as mães. No caso, se seu pai for muito de boa com você. Você que quer se assumir, né? Se seu pai for muito de boa. Conte pro seu pai primeiro do que sua mãe. Entendeu? E vai... Vai contando aos poucos, sabe? Vai se abrindo mais. Tipo, vai contando. Ou escreve uma carta, se você preferir. Não foge de casa. Mas escreve uma carta. Vai pra algum lugar assim. Tom um ar, tipo, né? Olha, olha a dica que eu tô dando pra vocês. Mas, assim. Conte pra alguém da sua confiança, se você quer se assumir. E é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho grande. Mas, galera, tchau.